Bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho. E continuando o meu passeio aqui por Caldas, hoje eu trago para vocês o balneário aqui de Pocinhos do Rio Verde. É da cidade de Caldas, é um lugar muito bonito e eu convido a vocês a vir conhecer comigo. Entrando aqui pessoal, nós temos aqui uma grande área verde com caminhos que passam entre as árvores. É um lugar muito gostoso, um lugar para estar fazendo um passeio em família e um lugar muito sossegado onde você fica em contato com a natureza. Olha aqui pessoal, a área verde onde tem os aparelhos de ginástica e o parquinho para as crianças está brincando. Olha só, se não é um lugar muito gostoso para você vir e trazer sua criança. É muito gostoso aqui pessoal, muito gostoso mesmo. Olha ali no fundo aquele projeto de um carro, né? Olha só pessoal, muito bonito, muito bonito mesmo. Nossa, eu amei esse lugar, eu amo esse lugar na verdade. Olha aqui, continuando aqui a mostrar para vocês a área do parquinho das crianças. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês essas fontes que tem aqui. São fontes de águas minerais, águas que tem certos compostos nelas. Tem cheiro muito forte essas águas, mas são águas com poder de cura. Essa daqui da fonte samaritana, ela é boa para diarreia, problemas estomacais. Então quem está passando por esse tipo de problema, pode vir aqui e coletar água e estar tomando. A água é um pouco morna, morrinha. O cheiro não é muito agradável pessoal, tem cheiro de uva. Mas é uma água muito boa. Olha só, tem o rio passando aqui dentro do balneário mesmo. Esse rio corta o balneário todo. Agora eu vou ali mostrar para vocês essa fonte aqui, a fonte São José. Aqui a água já tem minerais que ajudam na pele, ajudam na estética. Então essa água aqui já é boa para a pele. E continuando aqui pessoal, olha só, o rio é limpinho. Ele corta o balneário todo atrás aqui das fontes. É um rio bem limpo, bem cuidado, muito bonito. Aqui já é a ponte que nós temos que atravessar o rio, né? E eu vou mostrar para vocês ali na frente, a outra fonte que tem. E a frente assim do balneário em si. Porque aqui é o parque, né pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês o balneário mesmo. Por esses dias aqui no mês de julho, acontece a festa do biscoito. Mas acontece à noite e nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo, acontece a festa aqui. É durante o mês todo. Eu não vim na festa, não vou vim na festa. Mas eu não vim nem no final de semana que eu cheguei, nem nesse próximo final de semana eu não vou estar vindo. Mas a festa acontece aqui, ó. Atrás ali do balneário em si tem um pátio enorme, onde acontece a festa do biscoito nos finais de semana. Aqui dentro, pessoal, eu nunca entrei, acredita? É até vergonha falar, mas eu venho aqui, aproveito o parque, mas nunca entrei no balneário. Vou mostrar para vocês aqui a fonte do rio verde. Essa água aqui já tem o poder de curar o intestino preso. A outra era o intestino solto. Essa é o intestino preso. Também a água é muito cheiro forte. Ali, pessoal, igual eu estava falando, eu nunca entrei ali, nessa casa aí, no balneário em si. Eu nem sei o que tem lá dentro para falar a verdade para vocês. Olha só, as fontes. Uma área grande de verde. É muito gostoso. É uma área bem prazerosa. A gente está curtindo. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um pouquinho do balneário aqui em Pocinhos do Rio Verde. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Espero muito vocês no próximo vídeo. Um beijão para todos e até o próximo. Um beijão para todos e até o próximo.